Bom gente, uma das coisas que mais mudava com o passar dos anos na Barbie era que o corpo dela às vezes ganhava articulações Daqui a pouco a Mattel decidia Não, eu não quero mais bonecas com tantas articulações Aí sumi as articulações, os colecionadores reclamavam Era um surto total Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jessi e sejam bem-vindos a mais um vídeo E gente, no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês um tema que está em alta Que é Barbie, né gente? Porque o live action da Barbie já está aí quase entre nós Vai lançar no dia 20, né galera? E eu trouxe pra vocês então um vídeo assim inspirado nesse tema aí Barbie São 8 propagandas de Barbiezinhas, né gente? De Barbie, pra aí né gente? Propagandas que marcaram décadas, 8 décadas de propagandas Barbie Então se vocês gostam de vídeo assim, trazendo aí um pouco mais da história da Barbie Já deixa o dedo no like, porque migli que é migli Deixa o dedo no like antes mesmo de começar o vídeo Também se você for novo ou nova, aproveita e se inscreve aqui no canal Que é de graça e não custa nada Agora sim, bora adentrar o mundo Barbie e começar com esse vídeo E bom gente, o filme da Barbie já está aí, né? Como a gente está vendo muita coisa Tem merchandising, tem boneco, tem coisas que não para mais Está explodindo o mundo Barbie, vai todo mundo ficar rosa E gente, o primeiro comercial da Barbie saiu em 1959 Que é o ano de lançamento da Barbie E é uma propaganda que eu acho que a maioria das pessoas que coleciona Barbie conhece Porque é muito icônico Mas pra quem não conhece, vamos rodar aí o primeiro comercial da Barbie E gente, como vocês estão vendo aí, é um comercial muito icônico Que mostra o precinho que era super barato da Barbie Porém né gente, antigamente as coisas eram mais baratas Porque o dinheiro também valia muito mais E as bonecas eram muito incríveis E esse é o molde da primeira Barbie Já em 1967 A Twist and Turn chegou aí nas prateleiras E saiu com esse comercial super dinâmico Onde a Barbie faz diversas poses, gente Como vocês podem ver O face molde e a pintura da boneca mudaram Com o passar desses 10 anos Ela já ficou mais moderna assim Chegando perto de ser mais ou menos como a gente conhece Quem sabe? Não sei E o legal nessas novas bonecas Twist and Turn É que você poderia trazer lá na loja Uma Barbie antiga sua E você poderia trocar pela nova Barbie Com um novo molde Isso era muito incrível Provavelmente hoje nunca seria repetida aí De fazer né, produção Que seria um gasto Toda vez que lançasse uma nova Barbie A pessoa pudesse ir lá trocar a Barbie antiga né gente? Já em 1976 A Barbie Superstars Ganhou as prateleiras dos Estados Unidos E essa boneca eu já conto pra vocês Que é um sucesso até hoje Entre os colecionadores Ela tinha cabelos louros E tinha toda uma dinâmica de corpo diferente Das outras Barbies Era aí que ia começar a onda Desse rosto formiguinha da Barbie A Barbie vestia um lindo vestido rosa Com uma encharpe Um anel de brilhante no seu dedo E era totalmente platinada E bom gente Essa Barbie Superstar Como eu falei pra vocês É um ícone Até hoje Os colecionadores Batalham pra tentar A sua Barbie Superstar Aqui no Brasil né gente As bonecas eram feitas pela estrela O que tornava tudo mais raro Porque as bonecas estrela gente Que não eram fabricadas pela Mattel Tinha uma qualidade ainda superior As Barbies importadas O que fazia total diferença E o que faz Os colecionadores ainda disputarem Muito as bonecas lançadas Aqui no Brasil Entrando no ano de 1986 A Barbie Ritmo do Rock Entrou aí em lançamento E tinha uma propaganda Muito irreverente né gente Porque Ritmo do Rock As bonecas tinham que ser roqueiras Então a propaganda aqui no Brasil Era muito doida Era uma coisa muito sônica Eu acredito que hoje em dia Não seria lançada Uma propaganda tão doida Como era essa Da Barbie Ritmo do Rock Olha aí gente Receita pra curtir um bom rock Barbie Ritmo do Rock Solta o som Gosto da Barbie Gosto do Bob Gosto da Barbie Ritmo do Rock Isso é legal Que visual Gosto da Barbie Ritmo do Rock De novo Barbie Ritmo do Rock Deixa a brinqueteira rolar Barbie tudo que você quer ser Bom gente Agora a gente vai entrar Em anos que já tô reconhecendo Mais algumas Barbies Então bora lá A próxima é a Barbie De 1995 Barbie mergulhadora Feita pela estrela E a Barbie mergulhadora Tinha todo um diferencial Porque ela poderia nadar Ali com a criança Uma boneca Que tinha pilha Nadava na piscina Tinha tudo pra ter errado E a Barbie De novo Pai mergulhadora Olha O que ela faz Ela bate as pernas O grande mergulhador O narco de cheiro Batendo as pernas Para passar o mundo inteiro O que é isso? Tudo é Como o mundo já me via Que você vai ser Pai mergulhadora Queremos nada por você Pai Tudo que você quer ser E o mais legal é que a boneca realmente batia as pernas, gente, embaixo da água, a boneca dava ali as suas nadadas. Eu tenho um amigo que inclusive tem uma Barbie mergulhadora, que ele comprou depois de adulto, e eu acho muito bacana. Eu era assim, aquelas crianças que ficava esperando o mês da criança chegar pras propagandas de Barbie começarem a aparecer nas televisões, né? Eu guardava, gente, até negocinho de supermercado, produção, com folheto, porque como eu não podia ter Barbie, eu tinha os folhetos, gente. Eu era assim, eu tinha os folhetos, e aí eu ficava lá cortando as fotinhos das Barbies, e como eu não podia ter, né, pelo menos o folheto eu tinha. E era incrível, todo mês a criança ficava implorando pra minha mãe pra mim ter uma boneca, e eu queria uma dessas que fazia alguma coisa, que mudava o cabelo de cor, essas mais interativas. Já em 2004, galera, eu não sei se vocês aí de casa lembram, mas a Hilary Duffy estava super em alta, né, fazendo seus filmes. Ela era uma sensação, Tim, e não foi diferente, porque ela entrou pras propagandas de Barbie Fashion Fever. Sim, produção, era o Close, quando aparecia a Hilary Duffy, que ela participava dos filmes tudo adolescente. Quando a gente viu ela lá com as Barbies, era um surto total. Bora ver essa propaganda que é muito maravilhosa, é uma das minhas favoritas. O que você está falando? O que você está falando? A primeira propaganda que vocês estão vendo, ela tá em inglês, tá, gente? Porque a gente não achou essa propaganda em português, mas vocês podem ver que essa é a propaganda mais icônica, porque mostra clothes da boneca, fotos, uma estante cheia de boneca, que é o sonho de qualquer criança. Já na propaganda de Fashion Fever de 2006, nós conseguimos ver aí, né, que as bonecas mudaram, né, gente? Tem mudanças nas bonecas e foco, com certeza, era na pintura dos cabelos das bonecas. Bom, gente, uma das coisas que mais mudava com o passar dos anos na Barbie era que o corpo dela, às vezes, ganhava articulações. Daqui a pouco a Mattel decidia, não, eu não quero mais bonecas com tantas articulações. Aí sumia as articulações, os colecionadores reclamavam, era um surto total. Não era só o face molde, né, que mudava de geração em geração, era tudo. E no ano de 2010, na verdade, de 2009 entrou, mas 2010 tinha também, né, novos lançamentos das Barbies Fashionistas, que foi um grande surto, porque a caixa prometia que a boneca fazia mais de 100 produções, mais de 100 poses para as fotos, já que ela era uma boneca fashionista. E todas as propagandas eram icônicas, gente. Vamos ver uma? E, bom, gente, essas bonecas de 2010, as Barbies Fashionistas, tinham um negócio todo diferente, porque a gente poderia trocar as cabeças das bonecas, tinha bonecas que trocaram de cabeça, tinha muita opção de roupa. E, claro, a parte mais legal é que a boneca era a mais articulada do mercado. Isso fez a Barbie ganhar, assim, muitos novos compradores, né, gente? E ganhou meu coração. Eu lembro, produção, que eram vendidas por 50 reais. Na minha época, as Barbies Fashionistas. Hoje, né, gente, a Barbie já não tá tão legal, não tá disponibilizando as articulações de antes nas Barbies Fashionistas, e o preço passou para 90 reais. Bom, gente, e em 2020, que é muito recente, né, lançaram novas Barbies articuladas, como eram as fashionistas de antigamente, porém, com a nova recapagem, Barbie Extra. As Barbies Extra vieram com uma pegada muito Barbie fashionista de 2010, eu adorei isso. Porém, o que fez alguns colecionadores não gostar tanto, o pessoal que consome, é que venham junto, né, nesse ano de 2020, a era da pixelização das dolls, né, gente? O que antigamente não tinha, hoje temos, que é uma pixelização. Porém, as Barbies Extra são a melhor coleção que a Mattel tem hoje de bonecas playline, porque elas têm muitos looks e muita variedade de opções para você escolher. Antigamente, a Barbie não tinha tantas representatividades de cores de pele, essas coisas. Já agora, nas Barbies Extras, está vindo, né, muita novidade, muitas cores de pele, e muitos looks diferentes para a gente poder brincar e tudo isso, coisa que eu amo. Comenta aqui qual que é a sua era favorita da Barbie, qual desses comerciais que vocês gostavam mais, e se tem algum comercial que você aí lembra, e eu não trouxe, né, produção? Sempre tem alguém que lembra de um comercial icônico, e eu não trouxe no negócio. Então, comenta aqui qual é o seu comercial icônico. E agora sim, dona Diazinha já está indo embora, mas antes de ir embora, olha o que chegou, Brasil. Chegou muita Barbie extra aqui em casa para eu poder abrir. Temos aqui, ó, o Ken Extra Fly. Temos a Barbie Extra Fly, produção. Temos a Era de Barbie, está voltando para esse canal. Temos aqui, ó, outra boneca, outra Barbie Extra Fly. Então, se vocês querem que eu faça um vídeo abrindo esses bonecos com vocês, bota aqui, hashtag abre, que eu vou dar um coraçãozinho, um like a todo mundo que botar abre, e vou estar trazendo, né, produção, um vídeo abrindo as minhas bonecas com vocês. Agora sim, só me resta deixar aquele meu grande beijo, e até o próximo vídeo. Tchau! É, produção, eu estou mais ansiosa para abrir esse boneco Ken aqui, porque ele tem o cabelo verde, é muito diferenciado. Tchau!